Boa noite, senhoras e senhores pais, sejam bem-vindos ao Teração Nacional 2. Podemos dar início? Podemos começar? Sim! Chapeuzinho vermelho e a proteção da natureza. Era uma vez uma menininha chamada... Chapeuzinho vermelho! Que morava com a sua... Um dia, a mamãe de Chapeuzinho se chamou e pediu que levasse doces à vovózinha, pois ela estava muito doente, mas... E foi Chapeuzinho alegremente cantando pela floresta. Oi, papai! Mamãe, eu sou ovo, sim, eu sou ovo, sim, eu sou ovo, sim... Mamãe, eu sou ovo, sim, eu sou ovo, sim, eu sou ovo, sim... Mas no caminho, encontrou o lobo, que foi logo perguntando... O lobo viu o lixo na floresta e disse... Mas é um lixo! É um lixo! E Chapeuzinho? Mas ele vai no lixo! E Chapeuzinho disse... E começou a recolher o lixo. E o lobo mau? A voz doce, meu pão! E foi ruim, deu a tarde para a casa da vovó. Eu sou o lobo mau, lobo mau, lobo mau, é o rau. É o meu rau, sim, eu sou o meu rau. Eu sou o meu rau, lobo mau, lobo mau. E eu venho a ser assim, eu vou fazer aqui no galo. Hoje eu sou o meu rau, não vai haver presença. Tenho o meu peito a chuva, enxerga a minha mança. Hoje eu sou o meu peito, mas não vou presença. Tenho o meu peito a chuva, enxerga a minha mança. Chapeuzinho, lobo mau, entrou na casa da vovó, abriu o meu rau e sentou na cama dela. Esperaram a Chapeuzinho. Chapeuzinho já havia brincado a natureza, como sua vovó fazia. E chegou na casa da vovó e bateu na porta. Chapeuzinho entrou, sentou perto da vovó, olhou para a sua orelha e disse. Mamãe, minha orelha grande, você tem. Mamãe, minha orelha grande, você tem. Chapeuzinho olhou para o seu olho e disse. Mamãe, minha orelha grande, você tem. Toe olha melhor no bem, minha a immigrantenco. Chamão é mal, chê. Chapeuzinho olhou sua nariz e disse. Mamãe, minha orelha grande, você tem. Toe olha na sua vING. Chapeuzinho olhou sua boca e disse. Mamãe, minha orelha grande, você tem. Mamãe, minha orelha grande, você tem. Amém. 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 Senhoras e pais, esperem que vocês gostem. Desculpem por uma curiosidade. É que a criança ficou aguentada, tá bom? E é isso. Todos viveram felizes para... Sim! Ae! 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 Bíblia, olha aqui para a mãe tirar uma pá. Ae! 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 Foi nada Foi nada Cuidado Você é o lobo, filho Não foi nada